A Prefeitura de Ribeirão Preto, através da Secretaria da Cultura e Arquidiocese da Cidade, realizou no dia 22 de abril, na Sexta-feira Santa, a encenação pública da Paixão de Cristo. O evento movimentou a região central, especialmente na esplanada do Teatro Pedro II, onde a estrutura do palco foi montada. É um evento maravilhoso de muita religiosidade, a população se manifesta, tem em torno de 10 mil pessoas aqui hoje, e cada vez mais é cativante, a gente percebe a emoção deles e isso faz com que a Secretaria da Cultura, junto com a Prefeita Darcy Vera, se proponha cada vez mais a apoiar um evento de tamanha magnitude. A apresentação teatral, que completa quase 30 anos em Ribeirão Preto, também abordou questões importantes da atualidade, como a miséria, fome, guerra, desigualdade e violência. Com a direção de Noir Evangelista, mais de 20 atores e 50 figurantes participaram da encenação. É um texto que todo mundo conhece, milhares de fiéis aí sempre assistem todos os anos, e é forte e é difícil ao mesmo tempo, porque é uma experiência meio nova para mim, apesar de ser a segunda vez, mas é interessante para aprender e levar para a vida. É uma data muito importante, não só para os católicos, eu acho que para todo mundo, porque é um momento de reflexão, e eu falo assim como Maria, que é o meu papel, e também como mãe, que é uma oportunidade de poder levar uma mensagem de paz, de auto-reflexão. Este é o momento mais tenso da encenação, é quando acontece a caminhada do Calvário. O público que não perde uma única ação se emociona com a representação desta história, que passa de pai para filho. Todo princípio, tudo que Jesus deixou para a gente, realmente é amar um ao outro como a si mesmo. É isso que a gente tenta passar para os nossos filhos e ainda bem que elas estão entendendo isso. É muito especial, porque você consegue presenciar o sofrimento de Jesus por nós, assim, mais de perto. Não só de ouvir falar, a gente consegue entrar um pouco na história. Pelo centro da cidade, as pessoas demonstravam muita fé ao percorrer o caminho que representava o percurso de Jesus até o Calvário. No momento da encenação da crucificação de Cristo, que aconteceu em frente à catedral, a emoção tomou conta de muitos. Nós nos identificamos com a vida de Jesus através do sofrimento, através dos desafios que nós enfrentamos, através dos problemas da droga, da violência, dos crimes, de toda a corrupção que nós temos enfrentado hoje em dia, e que são cruzes que nós carregamos na nossa vida. Mas uma certeza nós devemos ter, não podemos perder a esperança. E não devemos deixar de trazer esta mensagem de vida para cada um de nós.